e olha só e aí papai santão velho como é que você tá tá bem tudo certo o mano valeu viu e aí porra mano tô hoje é mais pesado ainda treinou é pesado correu pra caraca não tem que correr já foi cheio e hoje depois eu pedi pra você assinar lá pro gringo tá claro que eu assino de bossa e lá um gringo que ganha um bagunho e aí como é que você tá mano graças a deus me adaptando se adaptando esse tempo louco foi só dois dias seguido até a vida que não o tempo falta o tempo dá uma mudada legal o feriado agora domingo segundo não acho que foi domingo é nada macquarie park né isso domingo que a gente que a gente tem um sol do caramba escolhendo o nosso bom dele a ligada lotada pra né é legal e ontem já fez um mano já mudou completamente o tempo ontem não choveu não choveu choveu é não forte mas choveu um pouco mas aí você estava no treino ontem pode querer como é que tá a vida aqui você chegou você chegou a quanto tempo três semanas um mês um mês agora tá curtindo velho como é que tá sendo essa adaptação esse primeiro mês aí toma um pouco diferente assim tipo a vida aqui é mais tranquila faça um futebol né sim uma vez na semana alguma vez na semana todo dia da semana mas joga uma vez na semana né sim tem uma folga por semana assim mais ou menos um dia de folga é legal agora é para começar as viagens né a gente foi para as filipinas também esses dias aí vocês viajaram semana passada não foi filipinas que era um jogo da champions league da azachura e dois ali sim vocês ganharam né segundo jogo segunda vitória ganhou dois jogos já mas ainda tá no começo ainda no começo estreia no campeonato australiano dia de nove que já já é o jogo contra o west do Sydney né o time do Juan mata já clássico já mano que na hora geral tá ansioso pra isso é mesmo geral animada é porque daí começa já vai soando pra nós o pessoal bota a pilha assim o pessoal lá dentro e aí você fala assim não mano vamos começar já com clássico dois pés no peito ah não é começa o treinador assim aham o treinador jogou no Galatasaray por 10 anos ele gosta de Ah ele jogou no Galatasaray também? É na época do Raj né tá ligado? Pode crer Tempo atrás, ele é maneiro pô, ele é maneiro, o cara é maneiro, mas ele que puxa, não é que ele puxa, não é que ele coloca pressão mas ele que dá um pouco de sentido aos caras pra galera jogar mesmo ah tá ligado tipo porque o futebol aqui é diferente dos outros lugares mas tá crescendo bastante tá ligado? Sim mas ainda falta uma lacuna grande assim assim de competitividade pra crescer assim mas um pouco tá crescendo mas isso isso é bom e ruim né porque assim não tem tanta pressão da torcida por exemplo eu imagino cara é bom tipo assim como eu vou explicar, é bom pra mim tá ligado? Você tem espaço pra crescer assim pra ajudar? Não no sentido é que tipo assim eu já jogo futebol há quase 20 anos tá ligado? Sim aí tu vai parar pra pensar em toda a pressão que o cara já tem em outros lugares compara aí tu acaba tipo tendo um pouco mais de sabe o que te motiva e tu sabe que não tem a pressão externa porque eu tô andando na rua aqui a torcida já não é muito ligada ao futebol sim mas não tem gente xingando não é o primeiro esporte não tem ninguém xingando aham então tipo os caras tem recordações tipo só os caras que são sei lá nos lugares que ela passou tipo Itália, Alemanha a pessoa te cumprimenta caracas tá aqui então então é outro tipo de tratamento tá ligado? Aham tipo aí pô legal aparece lá então tipo é outro tipo de de abordagem é outro tratamento né de abordagem é sim é legal os fãs aqui são da hora mas é isso pô você vai pra praia de boa o pessoal não enche o saco ah tira foto normal com os brasileiros tudo ali mas se disseram a maioria é brasileira né? A maioria tem um bondade tem um outro brasileiro bondade de janeiro? bondade de janeiro e o pessoal do time assim mano os caras são mais novo que você eles pedem dica como é que funciona essa parada? uau porque eu conheci ontem até falei isso pro Léo o Léo já o comigo e o Léo Senna né? Aham só tem ele só tem eu e ele de brasileiro sim e ontem acabou um treino e tem um menino ali de 18 anos que é Nathan ele falou assim mano que tu acha que eu devo fazer pra crescer tipo é o maior tipo um adivácio assim um conceito que é difícil de ficar tipo assim para as pessoas aí tipo ah mano sei lá eu procuro me apegar naquilo que eu gosto de melhor sim e melhorar aquilo ainda mais tipo eu não sou um cara que me conforma tipo errando as coisas que pra mim parece fácil então tipo aquilo tem que ser automático então sim para depois melhorar as coisas que estão que são ruins da minha parte desportiva né? então tipo aí ué que legal eu quero uma ideia assim mas de boa tá ligado? aí estou pensando para os caras que conselham essas horas mas está tudo certo os moleques são da hora são um monte de moleque novo tem uns caras na frente ali que são mais velhos jogam aqui um tempo também mas a base do time todo é muito jovem muito jovem? 18 acho que os mais velhos são 23 depois tem eu tem o Loure ali que tem 32 aí o Cáceres tem 30 mas é que nós temos na frente sim por incrível que pareça tipo ele é ele tem um polonês que tem 27 anos 26 sim tem eu o Loure com 32 o Lourenas que é o maior roqueiro com o Alemão tem 27 o Loure com 28 aí ali para trás do lateral direito tem 32 então o ataque é mais experiente do que aí para o resto da saque é tudo jovem é mesmo? tem 18, 20 tudo jovem 23 que joga na seleção australiana tem 23 sim e você mano você saiu cedo do Brasil né? lá do Grêmio isso aí você acha que aí pô agora você está com 34? caramba você é com 17 não 19 desculpa 17 eu subi e aí pô você já foi você foi para a Europa você foi para o Shakhtar você foi para Juve você foi para o Bayern depois para o Galaxy né de times internacionais assim aqui em Sydney que tipo a estrutura em relação a estrutura você acha que é muito diferente mano? ah é mano eu acho que é muito diferente porque tipo assim eu estava acostumado ah eu pelo menos estou acostumado tipo do Shakhtar ali a gente tinha uma estrutura fora da curva no Leste Europeu tinha muita coisa de de que aqui ainda parece que vai demorar um pouco para chegar sei lá não estou falando nem de tipo assim de estrutura de esparacidade algumas coisas que são básicas assim não estou falando em relação a a a projetos e tal porque tipo para pensar ali no meu time ali tem um moleque muito novo que tem aqueles eles estudam ainda também sabe então tipo ah eles estão na escola assim? é alguns estão ou na faculdade? é isso aí aí tipo ainda para os caras futebol não é uma realidade total tá ligado? entendi tipo assim no Brasil estão ali tentando se os caras começarem bem daqui a pouco eles vão ser um contrato profissional daqui a pouco não daqui a pouco eles vão lá e começam a como é um país rico daqui a pouco você vai trabalhar no office do pai em algum lugar tá ligado? tipo diferente tem muito nossa completamente diferente muita possibilidade pro moleque né se o cara não for jogador ele vai ser sei lá contador isso aham e aí tipo e aí ali por exemplo sei lá a gente acaba um treino ali normalmente lá no nosso no Baia na Juve no Galax tipo sempre tem uns caras responsáveis por sei lá botar os cones tirar os cones arrumar o campo sei lá bola leva bola aham os moleques fazem tá ligado? entendi então é muito diferente pro cara vir com ele tá ligado? daqui a pouco sei lá tá almoçando ali acaba de almoçar aí tipo tem o cozinheiro um só né aham aí tipo tu vai lavar os pratos eles vão os moleques lavar sabe tipo assim pô nada a ver esse moleque sabe tipo mas sei lá é cultura dos caras pra fazer os moleques e a gente respeita né mas tipo sim sim é um pouco diferente né do nível que tu quer colocar de profissional aí tipo é maior é maior difícil tu ficar cobrando um moleque desse né mano porque os moleques não tem tipo sim pô total foco no futebol total foco no futebol sei caraca velho não sabia disso mas tem muito moleque bom mano pro nível da liga assim tá moleque bom eu achei que não ia ter tanto assim mas tem moleque bom é tem um jogo de volante ali que é pouco o eu tava quando eu fui eu já fui nesse clássico assim e a torcida ano passado ano passado é quando o Fábio tava aqui o Gabriel o Gabriel e e mano eu vi que a torcida dos a torcida tá crescendo bastante mano assim questão de ter uma organizada lá eu vi os caras com sinalizador esse tipo de coisa assim que é óbvio que é um uma parcela pequena da galera né e o restante da galera que vai pro estágio vai mais pra aplaudir e tudo mais independente do resultado eu lembro que uma vez eu tava no jogo eu mandei um jogo do Brasil né um amistoso aí eu falei assim ô juiz vai se foder alguma coisa assim tá ligado mano o cara na minha frente falou assim ô tô com meu filho aqui mano tá ligado e a cultura totalmente completamente diferente mas os estados unidos também assim bastante assim tipo a melhoria mas a questão do espetáculo o intervalo do jogo eles querem transformar isso num show né então tipo claro que eu acho que eu ouvindo assim a MLS aqui deu aqui tá um pouco um pouco um pouco atrasado por conta do que o covid retardou um pouco as coisas né porque eu vi que antigamente vinha um monte de cara pra cá tava começando a vir começando a crescer o futebol começando a querer investir dentro do futebol e eu acho que daí o covid quando chegou o covid deu uma travada nesse sentido porque tipo acho que o Nani tava aqui jogou o Nani jogou o Del Pio uns tempos atrás sim chegou outros nomes importantes aí que tava cada vez mais tava crescendo investindo né se tavam trazendo mais a visibilidade para esse lado aí a pandemia chegou né a pandemia veio deu uma freada nesse freada acho que até os caras deram uma recuada também financeiramente falando e aí já a MLS já tipo não a MLS já tá fazendo assim né nossa investimento pesado né até porque a MLS antigamente antigamente os caras iam só iam só jogadores com DP né que tipo os importantes eram os DP aí agora já escuta já tipo o Marco Reus não sendo DP indo lá pra tipo sim não encerrar a carreira mas desfrutar um pouco mais da vida o Carlos Vela por exemplo sempre foi o DP todos os anos dele que ele esteve lá agora ele volta achando a volta como DP tipo volta mais pra tipo sabe que é tipo que insiste em parecer DP que os caras conseguem o que que é DP? é um jogador que ele pode ganhar acima do acima do teto ele pra ganhar o que tu acordar com o clube ah 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 entendi aí depois tem o TAN que é os jogadores que tem até um teto salarial ali que é um pouco alto também pra realidade do futebol americano e o resto eu acho que tem ganhado acho que não sei como é quanto é que é o boys mas acho que é 350 mil dólares por ano então a gente não pode passar disso tá ligado? entendi e aí acho que isso transforma o campeonato um pouco mais atrativo que esse aqui tá ligado? porque daí tipo vem muitos caras de alto padrão pra jogar na liga entendeu? é isso que transforma a liga diferente das outras tipo assim no sentido de claro que a Malesce não é a melhor liga do mundo sim forma de crescimento mas tem várias estrelas lá né? mas forma de espetáculo sim transforma-se aqui no espetáculo tu faz um show aí os caras levam um monte de artista gente famosa pra assistir jogo ainda mais no LFC vai o Snoop Dogg uma porrada de gente tá ligado? uma galera famosa pesada assim ainda mais nos playoffs tipo como se ficava tipo é mesmo? é porque daí tipo mano é que eu não sei como é que os caras fazem o cronograma lá tá ligado? mas por exemplo tem a parada do NFL aí tem o playoffs do NFL acabou intervalo do jogo lá mas aí acabou esse período de playoffs do NFL tem os playoffs lá não sei do que tipo do hockey tem os casos do basquete tem os casos do basquete eles casam numa parada diferente pra todo mundo ficar ficar cheio de coisa pra fazer entendi quando você tava lá você curtia essas paradas assim? você acompanhava? você é fã do Spurs? não eu sou o Golden você jogou no State Warriors? pode crer eu sou o Golden eu fui quando antes de eu jogar nos Estados Unidos eu fui lá passear lá e eu fui na final aquela que eles perderam pro Raptors tá ligado? acho que em 2019 tá ligado? que kawaii acabou acabou foi o único título do Raptors na história é eu fui lá carai que pé frio hein mano longe pra caraca nossa e o frio da porra também aham pô mas é o Cleitão só mais ficou o Floreno nesse jogo sim tava sem o Duran também o aqui mano você tá ligado que aqui o negócio é Rugby né? a galera curte AFL, NRL esses bagulhos você tem acompanhado? a galera te convida pra esses bagulhos? cara eu tento entrar dentro da cultura tá ligado? sim e aí quando eu cheguei aqui em geral eu queria fazer várias conexões pra tipo assim quebrar esse paradigma de só futebol pra um lado só não sei o que pro outro aí eu fui naquele deles no futebol australiano deles ali tá ligado? aham aí eu conheci o Errol que joga ali no sei lá no time vermelho ali mano no Roosters é eu fui lá conheci trocar uma camisa e aí me ensinou umas paradas me explicou um pouco ali como era funcionar e tal e aí depois mano depois tinha um final em Melbourne que eles perderam nossa tomaram sacode tomaram uma surra tomaram uma surra tomaram uma surra mas eu sei que eles são tipo o carro chefe da cidade eles os caras do Han então tipo sempre quando tem alguma coisa me convidaram a gravar uma parada de basquete é mesmo? pra ir assistir aí os caras vão me convidando aí se eu to de bombeiro eu vou se eu não tenho nada pra fazer eu vou se não ta só é e aí eu vou dar uma volta lá mas eu gosto de conhecer com todas as pessoas assim do país mas ainda não vi canguru aí ainda não vi canguru porque eu sempre quando quando eu pisar aqui na Austrália o canguru vai ser igual cachorro tá ligado? passando na rua aqui não vi um canguru não, aqui não tem nem cachorro de rua é, não tem não, canguru é que a galera tem esse estigma acha que atravessa na rua é, porque tipo assim pô, tu tá indo pra trás do canguru não vi um canguru não, tem que dar um rolê e levar lá pra um parquezinho que tem esses wallabs tem que ser os pequenos né que eles são os amigáveis e tal senão os grandão eles são selvagens eles podem são meio de lua assim eu vi um vídeo de sair no soco tem um ferro no soco né então mano então é tá quanto tempo aqui? oito anos mano oito anos e eu vou te falar eu vi canguru poucas vezes assim tá ligado? só você vai atrás dele é você vai num só esses rolêzinhos assim de chegar na Austrália e tal até porque pô moro aqui em Bondi não sei você tá na City não existe não existe não existe que durou na cidade não tem como não tem como não, mas tipo assim por exemplo por exemplo Makuri Park que eles tem Makuri Park que eles tem já é mais afastado é um parque é um parque é um parque passa aqui no meio do treino é é do lado do mato tem um mato lá tá ligado? aham quer saber? vai estar por aqui alguma coisa desse gênero mas não não, não é assim não você já arrumou casa? como é que tá esse processo? sua família tá vindo pra cá? tá minha esposa vai chegar agora nós estamos no processo de arranjar a casa é mas acho que eu vou eu dei uma olhada ali em Bondi dei uma olhada em eu fui a Valcluse ontem Valcluse dei uma olhada também hoje eu tenho mais inspection que eu trabalho em Mosman é Mosman né? Mosman tem também é Mosman é mais aqui pro norte é mais aqui pro norte mais próximo do CT né? é porque daí tipo eu consigo ter a mesma qualidade de vida não tá dentro não tá tão dentro ali de de Bondi aham porque Bondi tipo ó se eu abro um dia de sol e eu tô ali de gente imagina quando tipo assim é que Bondi também é mais a praia mais famosinha assim né? aí todo mundo lota aí eu ah se eu quiser parar pelo carro vai não é tão longe também sim aqui é tudo de carro não é chega a ser igual lei assim trava tudo sabe? ou igual Rio também é o Rio é uma loucura tá o Rio é ser osso né? mas lei também é é muito trânsito? puxa vida é mesmo? lei é trânsito pra caramba a primeira hora que eu morei eu morei em Beverly Hills depois eu morei em Manhattan Beach Manhattan Beach Manhattan Beach era mais perto de CTS sim era de boa dava 28 minutos tá agora em Beverly dava uma hora entendi aí tipo mas se tu for ver se ela não passa de vinte poucos pulamos vinte quilômetros era um trajeto que seria vinte, cinco minutos, trinta tá ligado? tá pelo trânsito e de manhã todo mundo sai pra trampar tá ligado? corre todo mundo aí é, aqui é muito mais tranquilo mano se a gente tem 4 milhões de habitantes tá aí então nem compara ela mora aqui também há dez meses e aí tipo ela mora lá em Rockdale lá também Rockdale, tá ligado? de dia dá tanto tanto tempo quando a água é lá de noite a gente vai jantar dá tipo dezoito, vinte minutos é bem mais rápido né? a galerinha do trampar é e vocês tem esse vício direto? claro, quase sempre bate com o horário dela de trampo também né sim, ela segue bom demais ela vai nos jogos também ela vai nos jogos e agora no clássico é que agora não vai ser no estádio de vocês né? é, mas não deve ser difícil arrumar uns tickets ah não, com certeza e você trombou o Mata já né? trombou ali na rua assim de boa duas vezes mano uma vez até a gente teve a mesma inspection, tá ligado? vocês tavam na mesma inspection? eu ia sendo marcado mano eu cheguei lá e a mulher falou tipo ah, você tem vinte minutos ou quinze minutos pra ver, tá ligado? pra cá pra chegar outra pessoa aí ah, tá aí quando eu desço tava o Mata e a esposa dele aham aí depois a gente trocou o telefone e mora pra jantar e tal aí que era parceiro, que era maneiro e o pessoal aqui não tem o jogador não tem rivalidade depois do jogo né? antes do jogo esses bagulhos assim ah, mas a galera que fica com esse... pelo menos no Brasil que se odeia aí mano é que no Brasil tem um pouco mais disso né? porque no Brasil sei lá tu começa desde... eu comecei no Grêmio com onze anos caralho aí tu começa desde pequeno não é que quer odiar outra parte mas ela tem que ganhar outra parte aham essa rivalidade vai sendo criada desde a infância eu sempre vi a gente fala assim caraca eu tenho que ganhar eu tenho que ganhar eu não posso perder pra esse time posso perder qualquer menos pra esse time então tipo a realidade a realidade eu te coloco numa opressão e aí daqui a pouco já cresce com aquilo entendi e aí você sai pra fora tipo a jogar uns clássicos maneiros sei lá o Shakhtar e o Dynamo a torcida se mata mas entre nós lá vai tudo parceiro aí depois pega sei lá joguei Juventus Inter de Milão Juventus Torino Juventus Milan Juventus Napoli os caras tudo se mata dentro de campo a gente queria que cada um ganhasse claro óbvio mas depois fica a experiência como é que tá a vida que tá vivendo Joguei também viu o bairro de Munique e o Borussia Dortmund tanto tipo uma borrada de clássico bom assim que a competitividade ficava só dentro de campo mesmo é que é o certo né mano é que é o intuito do esporte né exato exatamente e o mano e pra sua carreira você almeja alguma coisa no futuro ainda eu vejo os jogadores na tua idade aposentando velho é o que que você pensa cara eu tenho dois anos de contrato aqui então o hotel 36 aqui 36 aqui não sabe quando é que você faz o aniversário setembro 14 acabou de fazer ah é mano e aí eu acredito que eu vejo como é que vai estar tipo o cara vai estar fisicamente mentalmente hum se se continuar renovo mais um ano ou dois mas cara tem vários projetos eu gosto eu tenho uma escolinha academia tipo na lei que eu quero aplicar aqui também daqui a pouco uma escola de futebol legal é isso pra criança assim então depois tipo se isso se isso virar a ser uma coisa que dê certo aqui daqui a pouco o cara vai investir nisso não tem essa vibe de crescer treinador não ainda não não nossa deve ser mau saco também mano ah mano tem a mesma vida de um atleta decide a vida dos outros toda hora tem que preter um do outro sabe claro se o cara tiver uma qualidade superior do outro vai deixar o cara com mais qualidade mas né sim imagina assim que tu mexe com muita vida mano não dá pra mim não sei nossa é deve ser a maior responsa também tá doido planejar treino toda hora eu acho que trabalha mais que jogador as vezes muito mais treinador chega ai sei lá tem que estudar pra caramba oito da manhã vai embora às três da tarde enquanto nós só temos aquele só temos que nos preparar tipo chegar ali antes não você só vem jogando fifa no stories mano mas é isso tipo ai eu pegar e ver a correria de vez em quando eu falo assim mó da hora ser treinador eu mando mas tu vê o lado negativo da parada eu falo assim não acho que o contra não compensa o posto ali sim os prós os prós e contras né faz sentido o esse o técnico de vocês ele era jogador ele foi jogador do gala do galatasaray galatasaray eu acho que ele é família turca metade turca metade australiana então ele cara aqui é um país que tem muito essa diversidade né eu acho que eu não encontrei só alguns caras do meu time assim né eles são os eaule mesmo é de australiano puro assim acho que tudo mix é mas a aqui assim mesmo mas a cultura existe isso né tem um mundo estrangeiro né a mão de obra é tudo imigrante então esse cara começa a ter família aqui né você vai ver a galera aqui que é que você conhece que nasceu aqui os pais ou os avós vieram sei lá da Grécia é o uruguai que a gente fala que é uruguai mas ele é australiano ele é hoje né só que os pais ele fala espanhol fluente sim ele trouxe até pro nacional do uruguai aí ele pro nacional aí ele tipo ele falou ah meus pais chegaram aqui tem meus pais não falam inglês mas aí ele já usa né já nasceu aqui né ele foi educado em inglês e espanhol provavelmente é isso aí é da hora também e a sua filha tá vindo pra cá você vai você vai ensinar vai educar em qual língua tem oito meses então tipo assim tem que ficar muitos anos aqui pra aprender tipo ela vai falar tipo então agora né é verdade mas criança aprende com uma facilidade absurda né ela tá com seis meses sete meses oito nossa mano novinha pô que da hora velho e aí tipo mas ela nasceu nos Estados Unidos ela nasceu nos Estados Unidos ela tem passaporte americano america e aí meus outros filhos estão também mas eles vão vir só visitar né sim tenho três a Antonella, o Linha e a Gabriela dois meninos e meninos e aí eles vão vir eventualmente pra cá lá vamos passear agora vamos conhecer canguru aí vou levar pra conhecer canguru tem algum parque que alguém me falou que acho que é em Gold Coast ou Queens tem uns parques de alguma coisa maneiro não sei se é Disney alguma coisa assim tem parque da Warner é da Warner e são três parques lá tem o aquele de que é o da Warner tem um que é de água que eu esqueci o nome que é tipo aquele que tem no Brasil lá lá em Fortaleza tipo beach park e tem mais um outro mas é bem legal é pra levar a criança é pra levar a criança assim né a família tem um monte de mata não tem um canguru aí não tem um canguru aí com o Fábio com o W que da hora mano é que é da hora mano a vida que é legal até agora tá gostando e aí você já o inglês tá deitando né pai a gente se vira né a gente se vira né a gente se vira a gente se vira legal né se não mas o mano o inglês é um pouco diferente aqui né mano os caras falam um pouco mais rápido o inglês do outro é diferente mas é mas não é a primeira vez que eu acabar diferente com o inglês então pra mim não é tão difícil assim tá ligado pra você é mais de boa falar o que tipo você é poligolota né você fala italiano você fala alemão português óbvio né português muito alemão espanhol você se garante mais em qual italiano eu acho que pra mim é de boa muito de boa é mais suave espanhol também ô meu pai queria agradecer velho obrigado mano tá maluco vou te dar um presentinho aqui pra você deixar lá no seu carro é um cheirinho aí ó tem guruba e vou pedir pra você assinar a camisa do gringo tem que botar o nome dele ah seria legal né vou botar o nome do gringo vou pegar pra mim então é se você quiser escrever aqui o nome dele é Elijah L E sei lá manda uma dedicatória em inglês você já mandou um hug como é que você escreve Elijah E L I J A H que ele me mandou mensagem ontem ainda me cobrando mas foi assim calma pai não é assim também não como é que você escreveu o nome dele é o que? to my friend ah sim tá mas eu sei só que daí tipo assim Elijah E L I E L I J A J A J A H to my friend Elijah é isso aí é isso aí E E E E E E E claro essa assinatura aqui você você foi aprimorando com o tempo? foi fazendo devagar e ver nos ossos também né a gente copia nada a gente já vai inventar tudo é é plagiado tudo se copia mano obrigado aí pelo carinho velho pedi pra galera também dá uma moral Sidney FC também o Douglas lá no Insta aparece lá que a gente tá lá espero que a galera tenha curtido o episódio e até uma próxima valeu